Música 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 Posso começar a gravar? Chegamos finalmente em Sófia Já dormíamos E estamos aqui Tendo a nossa primeira refeição Num restaurante que a gente já conhecia Gosta muito Que é perto do apartamento Que a gente já tinha ficado aqui E a gente está comendo aqui Algumas coisas bem típicas Aqui temos a Famosa salada Que é uma salada feita com pepino Tomate E um queijo bem gostoso E aqui tem algo também muito típico No verão aqui Que é a sopa E é uma sopa na verdade Fria com iogurte Alho e mais uma série de coisas E é isso Chegamos finalmente Inclusive acabamos de encontrar agora Um pouco com a nossa anfitriã Anterior Parou aqui, entendeu nada Viu a gente sentado aqui E estamos de volta A essa terrinha super agradável Com clima excelente Verão, 25 graus Temperatura perfeita Tudo que a gente queria E muita paz Muita calçada E muita calçada Calçada pra caramba É fantástico É muito fure de capricho É muito fure de capricho É muito fure de capricho Vou confessar uma coisa Agora eu percebo que Fazia um tempo que a gente não tinha um prazer tão grande com a comida Rapaz! Muito bom! O que que você tá comendo aí? Tô comendo uma Costela de porco com Um fure de batata Mas o purê tá uma delícia E a costela também Nossa! Tem palavras! Chegou Chegou Ah, comeu muito? Não sei Não sei Tá feliz? Muito feliz Alegria de gordinho aí comer bem, né? Exatamente Faz toda a diferença Tchau